Agora vem pra cá, olha só essa denúncia. Uma comerciante chegou em casa e levou o maior susto. Os ladrões fizeram a limpa. Foi uma ocorrência registrada na terça-feira no bairro industrial aqui em Aracaju. E o repórter Marcos Couto conta todos os detalhes pra gente na tela. Avenida João Rodrigues, bairro industrial, zona norte de Aracaju. Este é o endereço de uma cidadã que saiu para trabalhar e quando retornou, a casa tinha sido visitada por bandidos. Que lhe deixou um prejuízo de aproximadamente 30 mil reais. Eles levaram joias, roupas e outros pertences. A cidadã mora exatamente próximo a esse trecho, ao antigo colégio Castelo Branco. Ela informa que além das joias, cerca de 5 mil reais estavam guardados em uma bolsa. Os bandidos não entraram pela porta da frente, e sim pela porta dos fundos, onde existe uma oficina e também um muro, que possivelmente facilitou a entrada e a ação dos bandidos. Fiquei muito indignada em chegar em minha residência e encontrar na situação que eu encontrei. Tive prejuízos porque eu negocio, minhas mercadorias foram todas levadas, entendeu? Fora, assim, televisão, pertences, né, da casa. E ao chegar e encontrar uma surpresa dessa, né, me desloquei à delegacia plantonista, chegando lá. Antiga plantonista da Pedro Calazans. Isso. Aí, como não estava tendo atendimento mais lá, aí eu fui para a terceira delegacia. Chegando na terceira delegacia, não consegui prestar um BO, porque a informação que eu tive era que estava fora, o sistema estava fora do ar. Aí me desloquei para a segunda delegacia. Ou adivinha a pastora. A pastora. Chegando lá também, houve rejeição. Eles não quiseram me ouvir, porque disse que era dever da terceira fazer isso, né. Mas, por muito eu insistir, eu disse que se eles não registrassem o meu boletim de ocorrência, que eu iria chamar a TV. Aí foi que eles resolveram fazer o boletim. Então, eu prestei a queixa, né. E, prestando, depois de prestar a queixa, eu perguntei para o cidadão o que era que eles iam resolver, né, se eles iriam até a minha casa, qual seria o procedimento. Ele disse que, infelizmente, não tinha nada a fazer, que não podia fazer nada por mim. E me orientou que, no dia seguinte, eu fosse até as intermediações do mercado, que fica próximo à minha casa, para fazer uma busca, né. E, se eu visse algo de suspeito, ligasse para eles. Inclusive, até perguntei para ele. Eu disse que isso era um serviço da polícia e não meu. Uma pessoa que não tem prática nenhuma e nada, isso é um dever da polícia. Não é um dever meu. Então, eu fui procurar a polícia, porque eu esperava que eles tomassem uma atitude. Eu pensei até que fosse alguém em minha casa, para ver a situação que se encontrava. Mas, eu estou aqui apelando, né, e peço ao secretário de segurança. Eu confio na polícia, confio na justiça e eu espero, com fé em Deus, que tudo vai ser resolvido. Marcos Couto, para o balanço geral. Priscila Andrade. Valeu, valeu, Marcos Couto. Ficou no prejuízo aí a mulher, né, infelizmente. Tchau, tchau.